Hoje eu mostro pra você um procedimento pra dar um comando pro seu smartphone pra ele te avisar em voz. Ou seja, ele vai falar quem está mandando mensagem pra você no WhatsApp. Chegou uma mensagem do WhatsApp no seu smartphone, ele vai te avisar em voz. Ele vai falar quem te enviou a mensagem. Tipo assim, eu já tô com uma mensagem pra enviar aqui, já tô no gatilho. Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí, só vou baixar aqui pra baixo o comandinho. Vou mandar aqui a mensagem. Olha só como que ele vai me avisar. Envia a mensagem pra esse celular. WhatsApp, mensagem de Márcio. Tá vendo, pessoal? É assim que vai funcionar. Então, mais uma vez, olha só. WhatsApp, mensagem de Márcio. Tá ok? Ele vai avisar você quem está enviando a mensagem pra você. É muito útil. Às vezes você tá deitadão de boa lá no sofá, o celular lá não sei aonde, em cima da estante, em cima de não sei do que, lá longe de você. E você recebe uma mensagem do WhatsApp. WhatsApp, tradicionalmente, é aquela... Esse barulhinho que faz, né? Você lá do sofá, nossa, recebi a mensagem do WhatsApp. Quem será que é? Agora, não tem problema. Com esse procedimento que a gente vai fazer hoje, você tá deitadão lá de boa, chega a mensagem, O telefone, ele te fala quem está te enviando a mensagem do WhatsApp em voz pra você. Legal. Vamos ver, então, como funciona esse procedimento? É o seguinte, você vai ter que ir lá na Google Play Store e baixar esse aplicativo aqui, ó. Locutor do nome do chamador. Baixou ele no seu smartphone, instalou, abre ele. Agora você clica em continuar. Você precisa dar permissão aqui pro telefone, acessar os contatos e também para gerenciar chamadas telefônicas. São permissões básicas, tá, pessoal? Aqui é o seguinte, eu vou deixar esse aqui, vou clicar em mais tarde, porque a gente não vai usar. E agora aqui eu vou em configurações. Vá para configurações e a gente precisa sobrepor aqui o aplicativo que a gente acabou de baixar. Cadê ele? Sobrepor sobre outros apps. Aqui é o locutor do nome do chamador, clica sobre ele e liga a chavinha. Beleza, pode voltar lá pro app. E agora aqui, clica em feito. Clicou em feito, pessoal, o aplicativo tem várias funções aqui, ó. Tudo isso aqui é uma função do aplicativo, tá? Não ia explicar todas pra vocês, porque ficava um vídeo muito extenso. Dava pra fazer vários títulos de vídeo aqui, de várias coisas aqui. Mas o nosso título hoje é sobre o WhatsApp. Então a gente vem aqui na opção apresentador do WhatsApp. Clico ali e aqui eu vou ter configurações. No botão azul, vá para configurações. E agora aqui eu procuro o aplicativo, o locutor do nome do chamador. Clico sobre ele. E agora eu ligo essa chavinha aqui. Clico em permitir. Esse aqui é pra ele ter acesso às notificações do aplicativo. Notificações do WhatsApp, no caso, tá? Então eu volto. Volto e pronto. Novamente eu vou lá em apresentador do WhatsApp. Clico lá. E agora pra finalizar é só ligar essa chavinha e pronto. O app já está em funcionamento. Vamos sair daqui e vamos mandar uma mensagem pra ver se ele vai funcionar. Vamos lá. Vamos mandar uma mensagem aqui desse smartphone. Oi, opa, como foi? Opa, tá difícil. Tô com medo de roubar o celular. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Tô deixando aqui perto. Oi. WhatsApp. Mensagem de Márcio. Pronto. Já está em funcionamento, então. O aplicativo já está falando pra mim quem está enviando as mensagens pra mim. Legal. Trouxe essa dica pra você. Eu espero, é claro, que você tenha gostado dessa dica aí. Se gostou, deixa aquele like pra fortalecer aqui o vídeo pra gente. E amanhã eu te espero aqui às 19h30. Combinado? Fechou? Pode ser? Então, 19h30 estarei aqui com mais uma super dica pro seu smartphone Android. Exatamente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!